Para retirar aqui é muito simples, como tem uma trava, você vai forçar ela pinhada e puxada. E aí moçada, eu levei. O pessoal perguntou aí se caso o painel de LED queimar, como é que substitui, como é que troca. Então vou explicar aqui para vocês aqui, eu estou com um outro painel de LED aqui, entendeu? Só que muitas das vezes você não vai ser necessário você trocar o painel. É costume queimar o drive, então aí você compra uma pecinha dessa, a pecinha dessa aqui é barato, aí você substitui e resolve o problema. Se caso substituir e não resolver, aí você vai ter que trocar o painel. Mas 90% das vezes que acontece é o drive que queima. Então vou mostrar aqui como é que faz a substituição do drive no caso. Para retirar aqui é muito simples, como tem uma trava, você vai forçar ela pinhada e puxada. Muito simples retirar. É igual eu falei, o que costuma queimar é essa pecinha aqui, o drive. Eu vou retirar esse aqui e vou trocar ele. Estou com o outro drive na mão. Lembre, mexer com a energia, desligo de juntor. Aqui é só retirar a fita isolante. Retirei o drive queimado, agora eu vou colocar o outro drive. O que é muito simples, é dois fios. Simplesmente enrola. Pega uma fita isolante, isola. A outra é pronta. Enrola. Prontinho. Outro drive instalado. Vou pegar o painel. Aqui é muito simples, é só engatar, dar uma travinha aqui, certo? E colocar ele no local. Colocar. É simples também. É só erguer a travinha aqui, a travinha lateral e encaixar novamente. Encaixou. Substituir aí o drive. Substituir o drive. A manutenção foi feita. Agora eu vou ligar o disjuntor. Ligar a energia para testar. Se você quiser testar antes de encaixar, você pode fazer também. Aí para vocês verem aí, como é que faz a substituição do drive aí. Se caso precisar você trocar o painel, o processo é o mesmo. Você vai trocar tudo. Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida aí de quem perguntou como é que faz a substituição, a manutenção aí do painel de LED. Beleza? Se tiver dúvida, mandem aí que eu vou fazer o maior esforço para poder responder. Muitas das vezes eu respondo até com um vídeo, igual foi esse caso. Beleza? Um abraço. Até mais. Tchau.